Então a gente vai dar continuidade ao que a gente falou na aula passada, tá? Então quem pode me lembrar, o que é que pode me lembrar o tom da aula passada, o que que rolou? Era sobre o trabalho. Ah, já deu o primeiro passo aí, hein? Tipo, é aquela história, o meu eu já falei, hein? Agora fica pro resto do pessoal aí a contribuição. O que mais? Talvez a dinâmica dos jogos, por que que eles são jogados? É, isso a gente viu, essa história da dinâmica, a gente viu lá no começo, né? Por que que a gente joga, etc. Na aula passada, lembro que a gente começou a falar das máquinas, lembram disso? Me lembro que a gente começou a pensar como é que um computador aprende, como é que se joga alguma coisa, eu falei do jogo de xadrez, lembram disso? Aí eu comecei a dizer que as pessoas, elas têm na cabeça uma semântica, né? E as máquinas, elas usam modelos, né? Então a gente passou por essa parte onde eu falei assim, olha, no fundo, pra um computador, né? O processo é um processo matemático, né? Onde ele, por exemplo, se a gente vai falando de um jogo de xadrez, o que ele tá pensando é quais são as próximas X jogadas, né? Ele tá tentando prever, né? Quais são as próximas N jogadas que ele vai fazer, né? Quando eu falo de Deep Blue Então existe um modelo, e hoje a gente vai estudar isso bastante, esse modelo que tem por trás Onde a máquina, por exemplo, ela tenta dizer assim, bom, de todas as possíveis jogadas que eu posso fazer agora Se eu conseguir olhar as jogadas que eu fizer e os movimentos que o oponente fizer Nos próximos X níveis de profundidade Qual é, matematicamente, a melhor jogada que eu faço? Então na medida que as máquinas também foram ficando mais poderosas e mais... Tendo maior capacidade de processamento e de memória Esses jogos começaram a ficar melhores E aí eu mostrei pra vocês uma reportagem curiosa, né? Que mostra Que mostra justamente Que a máquina As máquinas têm melhorado Os jogadores de xadrez, né? Então, esse artigo do Wall Street Journal, né? Computers push humans to excel playing chess Ele mostra justamente isso, né? Que ao interagir com as máquinas As pessoas se tornaram melhores Então a gente vai tentar Trabalhar hoje mais nesse argumento Né? A gente já começou na aula passada a mexer com algumas coisas É... Quando a gente começou a ver, por exemplo É... A gente começou a falar sobre Alguns jogos com regras E jogos de xadrez, né? Então eu alternei Pra uma outra... Um outro conjunto de slides Onde eu relembro É... Aquela parte que eu falei de... Do construtivismo, né? O construcionismo, né? Que o Papa te propôs E eu falo do computational thinking E a ideia de que você... É... Você programa a máquina Ou você prepara a máquina, né? Então o Papa te falando disso Crianças como epistemólogos E aí a ideia de que você aprende matemática Na matemática holandia, né? Então eu falei um pouco também Da ideia de computational thinking Que é a ideia de que Daí eu acho que É... Esse negócio Ele não tá ligado Porque ele tá sem energia Isso aqui, hein? Eu não sei por quê Eles deixam tomadas na sala E as tomadas não tem energia Aí quando você descobre Acaba a bateria do computador Então vamos lá Então eu falei sobre Computational thinking Que é a ideia de que Você pode usar conceitos computacionais Para trabalhar na aprendizagem, né? Então eu mostrei A primeira ênfase Que é muito popular Que é a ênfase baseada Em programação, né? Que você tem o logo Você programa as máquinas É... E aí você pode fazer Programas de computador Com a metáfora de que você ensina Uma tartaruga E com isso você Aprende, né? Isso tudo a gente já viu Os comandos A gente brincou Aí na aula passada também Eu comecei a mostrar Que os ambientes Eles começaram a ir na direção Na direção de, por exemplo Box programming Então você tinha umas coisas visuais Né? Que o... O de Cesar Foi um dos caras Primeiros caras, né? Aí a gente viu o Scratch Que vocês já inclusive Tão estudado aqui Né? A ideia lá Os comandos que você faz No Scratch A gente brincou um pouquinho De automato celular Né? Então A gente Brincou lá com os gliders As coisas do automato celular E falou do World Maker Lembra do World Maker? Então a gente viu Uma espécie de fusão Da ideia de automato celular Com regras Tá? E aí a gente fez O relógio de areia A gente viu a possibilidade Do modelo Predador-presa Né? Falamos de agentes Um pouquinho A ideia de que Você pode ter Pequenos pedaços De softwares autônomos Que você Programa na forma de regras E aí eu mostrei Que tem alguns softwares Como o Agentsheets E o Statecast Que eles se baseiam Nessa ideia Né? Eles se baseiam Na ideia de que Se simular coisas Ajudam Você a aprender Alguma coisa O Alice É um ambiente Para você fazer isso Em três dimensões Tá? A gente Se der tempo A gente dá uma olhada Tem uma coisa Que eu Que eu Tem se popularizado Muito Ambientes Para você criar jogos Né? Então É Eu fui coordenador De pesquisa De um grupo Chamado Gamux Por exemplo E eles fazem Eventos Como Jams Eu não sei se Já ouviram falar De Japs? Não Eu acho que eu falei Um pouquinho aqui Né? Você junta um monte De gente Geralmente começa Meia noite É incrível Como tem uma participação Grande E o pessoal Tem 24 ou 48 horas Para desenvolver um jogo Aí você diz Mas como é que hoje As pessoas conseguem Desenvolver jogos Tão rápido Já que no passado Não era rápido Assim, né? Então Hoje em dia Há ambientes Que facilitam Essa estratégia De criar jogos E se a gente Olhar esses ambientes Por dentro Como o Godot Em muitos aspectos Eles tem coisas Muito parecidas Com esses outros Ambientes Que eu mostrei Para vocês A ideia é que você Tenha agentes Ou objetos E você pode Programar eles Alguns deles Tem espaço celular Outros não Depende muito Do ambiente Que você vai usar Mas você também Pode usar isso Por exemplo Na escola Ou em algum lugar Para desenvolver Projetos De simulação Etc Né? Então aí Tem algumas coisas Que eu desenvolvi No Godot Hoje A gente vai dar ênfase Na ideia de simulação No princípio De que você pode Simular algo E a simulação É E aí Simulação Como forma De De aprendizagem Ou ferramenta De ensino Tá Então o que Que é uma simulação? É Simulação Vai ser Reproduzir Ou imitar De uma forma Mais aproximada Possível do real Certo? Alguns aspectos De uma situação Ou processo Então isso É o que o Aurélio Chama de simulação É Quando você fala De simulação Computacional E aí é o que a gente Tá interessado hoje A gente quer Empregar modelos Computacionais Pra reproduzir Ou representar O fenômeno Ou situação Ou processo Concreto Então Aí entra Um carinha Que a gente Tá interessado Que são os modelos Computacionais A gente Tá interessado Em trabalhar Com modelos Computacionais Então vamos Vamos olhar Um pouquinho Como é que eu faço Um modelo Pra simular E hoje a gente Vai fazer Inclusive Jogos Com isso Então a gente Vai começar A usar Algumas ferramentas Pra construir Modelos E Pra Trabalhar com eles Então na verdade Essa classificação Eu vou deixar Pra depois E eu Daqui a pouco Eu volto pra ela A gente tem a parte De simulação E educação Então Aqui tem Um Tá falando De um relatório O Happening Esse cara Que escreveu isso Ele é o cara Que construiu Agente Cheats E ele mostra Que Uma das mais Produtor Mais promissoras Aplicações Ao construtivismo Aqui Construtivistas Usam simulações No topo da lista Então Num relatório Feito nos Estados Unidos Onde o pessoal Estudou Ah Que coisas A gente pôde usar Para as pessoas Fazerem coisas Construtivistas E sabe Bom Simulação Tá no topo da lista Então Ao invés de a gente Pensar só em logo Ou só em programação Que apesar de ser Muito legal E muito importante Tem uma abordagem Muito centrada Na máquina Será que a gente Não pode usar Outras ferramentas Interessantes Que permitam a gente Simular Processos Coisas E fazer as crianças Entenderem coisas Interessantes Bom Então a gente vai Falar agora De simulação E modelo A gente vai entender Um pouco A noção de modelo E como isso Afeta a questão Da simulação E pra isso A gente vai usar Um software Chamado Modelos Um software Gratuito É E a gente vai ver Esse software Aqui Instalei Instalei aqui Nessa máquina Não Não é esse Que eu quero usar Eu quero usar O modelo 5 Então O modelo Ele é um software Que foi desenvolvido Por uma universidade Em Portugal Principalmente capitaneado Ao desenvolvimento Por um professor Chamado Vitor Teodoro E ele É um software Que permite A gente desenvolver Simulações Quer dizer Não é só simulações Permite a gente Modelar coisas Mas entre as coisas Que a gente está modelando O modelo por trás É sempre um modelo Matemático Tá certo E ele permite A gente visualizar O que a gente está Modelando matematicamente Então vamos começar A brincar um pouquinho Com modelos O modelos então Ele tem aqui objetos Estão vendo E entre os objetos Que ele tem Tem as partículas Certo Então Vamos tacar aqui Uma partícula Certo Aí você colocou A partícula E a partícula Tem duas coisas Interessantes Primeiro tem esse ponto Que é o ponto De referência De onde a partícula Se desloca E aqui é a partícula Aqui é como se fosse O ponto de origem E aqui é onde A partícula está Aqui se você olhar Aqui em cima Ele tem a distância Horizontal e vertical Do ponto de origem Então por exemplo Se eu botar zero E zero aqui A partícula fica Exatamente com o centro No ponto de origem Tá certo Eu posso mudar o desenho Da partícula Olha uma nova espacial Que legal É legal A terra A lua Posso botar observadores Bola de futebol Corredora Eu não sei por que As pessoas insistem E ficar usando dinossauro E ficar usando dinossauro Nas coisas Entendeu Aí tem um dinossauro Aqui Esse dinossauro Inclusive Ah peraí Não era isso Que eu queria fazer Eu queria pegar O ponto de origem dele E botar pra cá Tá Vou botar zero zero De novo aqui Esse dinossauro Inclusive Ele tem um esquema Que ele se mexe É legal Esse dinossauro Tá Bom Mas muito bem A questão Que eu estou querendo Aqui É o seguinte Eu quero que Esse dinossauro Ele se movimente Conforme Uma equação Tá certo Vamos chamar Essa equação De equação De movimento Do dinossauro Tudo bem É Então vamos imaginar Que esse dinossauro Ele se move De forma constante Certo Lembra de movimento Retilino Uniforme Aquelas coisas Que vocês estudaram Tá Então como é que A gente faz O movimento Retilino Uniforme Vamos supor Que eu consigo Colocar uma variável Aqui Pra mover O dinossauro Esse dinossauro Ele se posiciona Conforme uma variável Tá E eu tenho Uma variável Independente aqui Chamada de T Que seria o tempo Que eu consigo Inclusive Determinar Como ela varia Como eu quiser Tá Então essa variável Ela já existe E ela vai correr Sozinha Por conta própria Que é o tempo Como é que eu faria O dinossauro Se mover De acordo Com o tempo Eu poderia Construir um modelo Matemático Pra isso Vamos lá Como é que eu faria Vamos ver se vocês lembram Vamos chamar de posição Vocês querem usar A posição inicial Ou querem deixar Vamos deixar Imaginar que é 0 A posição inicial E aí Vai variar somente No eixo Em um eixo Só em um eixo X depende X vezes T Mas quem é X Posição Só do tempo Mas não tem que ter Alguma coisa a mais O tempo vai variando E a velocidade Então eu vou ter um negócio Chamado velocidade Vezes tempo É isso? Eu posso chamar de distância Se eu quisesse Geralmente o pessoal usa Distância Velocidade Vezes tempo É assim? Aqui um D A gente pode deixar um P Quando faz Bom, tá bom O problema Se eu Tentar executar Eu posso tentar Executar isso? Posso Tá? O que eu posso fazer É que eu posso chegar E dizer assim Bom Esse dinossauro É o meu objeto Tá? A posição horizontal dele Vai Variar conforme P Tudo bem? Tá claro aí? Eu vou tentar dar um play O que vai acontecer? Nada, né? Por que nada? O P aqui Se você olhar O T tá variando, né? E o P? Zero Porque a velocidade é zero Não tem valor pra velocidade Ele supôs que era zero Não é isso? Então eu posso Colocar aqui a velocidade De repente Por exemplo Dizer que a velocidade É igual a 3 Por exemplo Vamos ver agora, hein? Não aqui Não play Ah 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 O Dino correndo Legal, vai Fala aí Sensacional Esse Dino correndo Aí ele até de brinde Coloca aqui pra gente Ele coloca de brinde Aqui pra gente Um gráfico Tá vendo? Putz, eu não sei Como é que aumenta Essa janela Pra falar a verdade Eu acho que eu tenho que vir Ah Tá vendo ali? E ele também tem Essa tabela aqui Né? Também tem Essa tabela aqui Que mostra Bom, esse cara aqui É isso que eu queria Pera aí Deixa eu ver se eu consigo Caramba Queria ver como é que Ele só tem zoom in Eu queria um zoom out Bom Agora já era É, eu realmente não sei Como fazer zoom out Nessa janela É Com o shift não é O ctrl é com mais O alt não é Será que é o ctrl? Ctrl com shift Ctrl com alt É Bom Meu gráfico For pro vinagre Ele não vai Bom Tá bom Eu não vou tentar Resolver o problema Do gráfico Quer dizer Eu posso fazer Eu acho que eu vou fazer Um novo Porque aí ele Reseta o gráfico Eu realmente não sei Como é que bota o zoom No lugar Tá bom Então Vamos fazer um outro Exemplo agora Agora a minha partícula Eu quero que a partícula Ela suba Tá certo? Então vamos lá Uma nave espacial Zero Zero Certo? E aí? Vamos fazer o modelo aqui Vamos fazer uma velocidade aqui Velocidade É igual Hã? Não É Vamos dar velocidade Igual a 5 Tá O que mais? Posição É igual Velocidade Vezes tempo Foi o que a gente já fez Não é isso? Aí eu vou pegar aqui O objeto O centro do objeto Aqui eu vou deixar zero Só que a posição vertical Agora vai ser P Não é isso? Então vamos lá Vamos ver O foguete Lá vai o foguete subindo Tá Take off Tá Tá bom Tá lindo Só que Agora Eu quero Acelerar esse movimento Tá certo? Eu quero que esse movimento Ele Ele acelere Como é que eu faço Pra acelerar esse movimento Tem que ter um valor de aceleração E como é que é a aceleração? Então vamos tacar uma aceleração aqui Deixa eu dar um reset aqui no modelo A aceleração vai ser o que? A aceleração vai ser o que? A aceleração vai ser o que? Hã? Quando você Por favor? É Dois Dois Tá bom Velocidade é cinco E aí? Como é que eu faço aqui no modelo? A cada segundo passar É Mais o que? Aceleração Vezes tempo Ao quadrado Sobre dois Por que sobre dois? Você quer que a cada passo Ele acelere Não é isso? Se você botar Aqui você pode botar uma potência Certo? Se você fizer A T ao quadrado Você está fazendo uma equação De segundo grau Não é isso? Isso Então vamos fazer uma equação De segundo grau aqui Então A gente pode fazer A Vezes T Uma potência ao quadrado Assim? Não é só o T É só o T É Então o T Caramba T Será que funcionou o quadrado aqui? Acho que não hein Agora Até o quadrado Certo? E aí? O que você acha que vai acontecer com o foguete agora? Ele vai acelerando agora Não é isso? Tá Legal Ele acelerou E vai subindo Ele vai ganhando Vai ganhando força E se eu quisesse Que ele fizesse uma equação De segundo grau Assim mesmo Tipo o movimento de uma bola A bola sobe E quando chega num ponto Ela cai Tem que colocar a velocidade inicial Ou a aceleração negativa? A aceleração negativa Porque a aceleração da gravidade Tá puxando pra baixo Não é isso? Então vamos fazer isso Como é que a gente faz? Então vamos colocar uma partícula aqui Certo? Vamos salvar isso aqui Então a gente vai salvar esse cara aqui Eu vou chamar de foguete E aí eu vou fazer um novo Agora a minha partícula Vai ser uma bola Tudo bem? Então vamos usar o mesmo modelo aqui Vamos dar uma velocidade inicial alta pra ela Vamos botar o que? 10 10 A aceleração agora vai ser negativa Menos 2 Então a posição vai ser o que? 10 V T Vezes T Mas a mesma coisa, né? No caso eu ia menos A gente já tá garantindo Não, não Na verdade o que acontece aqui Não, não é Não é assim Não é assim Porque quando eu levar o quadrado Ele vai ficar sempre positivo Não importa o valor, né? Tá certo? Então na verdade O menos Só o T Hã? Só o T que tá o quadrado O ar não tá Ah não, é o T que tá o quadrado Desculpa Tenta Tô viajando Tá Então vamos lá Agora Inclusive se eu quiser Então vamos lá Esse careta aqui A gente vai botar uma posição vertical Não é isso? Como a gente fez no outro E a gente vai dizer Que é uma bola Por exemplo Tá? Então vamos ver agora É Ficou legal, mas Ela começou com uma velocidade Muito pequena, né? Vamos começar com 100 Tá vendo como é legal Que você vai testando Simulando E vendo como é que fica bom Né? Ixi Danou-se Tá difícil dessa bola descer Desce bola Olha, cara Acertei na mão, hein? Ela caiu certinho No ponto que ela tava É Vamos botar Ficou muito rápido, né? 50 Vamos botar 50 Você acha que tá bom? Eu vou aumentar Uma aceleração Hum? Eu vou aumentar Uma aceleração Comenta Super sintético Ah 50 Tá legal, hein? Só que agora Eu não quero que ela Passe desse ponto aqui Não é isso? Então pra não Passar desse ponto Eu posso pegar o tempo E eu posso mexer nessa 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 variável aqui, né? Então eu tenho que imaginar Que pra ficar certinho Pra zerar Que valor ao quadrado Não tem nada que vai dar 50, né? Vamos tentar pensar um número ao quadrado A gente tá fazendo uma aceleração Vezes tempo ao quadrado, né? É em 41 Hã? Em 49 É, 7, né? Mas a gente tá dobrando A gente tá multiplicando por 2 Né? Então A gente tá multiplicando Não Teria que ser alguma Metade de alguma coisa, né? Tipo Deixa eu botar 16 Não 25 25 É, 25, né? Porque depois vamos ficar Não 5 ao quadrado 25 Por 2 50 Até 5 É isso? Tá certo isso? Não, né? Tem alguma coisa errada ainda Ah, porque tem a velocidade Peraí Ele parou aqui em cima, né? Ah, porque tem a velocidade inicial aqui Ele ficou 50 Esse cara aqui zerou, né? É isso? É que eu acho que não passa no tempo 5, né? Daí ele entra É Ele teria que ir até 10 É isso que eu tô entendendo? Não É que 5 ele nem subiu tudo o que ele tinha que subir, não é? É isso, não Na verdade é Porque aí ele igualou Agora esse é o ponto que ele ia descer Porque 5 ao quadrado dá 25 Vezes 2 50 Certo? Então ele parou aí Aí ele ia começar a descer agora Certo? 10 10 Não, 10 ele vai passar de baixo Quer ver? É, porque 10 ao quadrado Ué, ele foi mais pra cima? Por que eu calculei errado aqui? Ah, é porque a velocidade vezes o tempo, né? Ele tá multiplicando pelo tempo Nossa, a gente tá ruim em física, hein? Cara, vocês estão Ah, vamos na tentativa e erro Vamos A gente vai ficar a aula inteira aqui Simulando uma bola Começou a cair E parou ali, ó Ó, quem tá assistindo essa aula Que é professor de física Eu peço desculpas Mas eu Francamente, é Dá pra gente calcular As raízes da equação Aquelas coisas que vocês aprenderam Ah, pronto 25 Tá de boa Então fechou Então essa bola tá assim Só que agora Eu quero fazer outra bola Então eu vou colocar outra partícula aqui Eu quero fazer outra bola Só que eu quero que essa bola faça assim, ó Faça real É como se alguém jogasse ela pra cima, assim E aí, como é que eu faço? Hum? Como é que eu faço essa bola se comportar Como se alguém jogasse ela? Tem algum jeito? Sugestões? Hein? Na velocidade do quadrado Como a velocidade do quadrado É de 2A Na verdade eu não precisaria mudar as equações Porque verticalmente Ela continua se comportando como a outra Não é isso? Aí tem que ter o movimento horizontal O movimento horizontal podia ser como? Vamos supor que ele não fosse acelerado Ele pode ser constante, concorda? De uma simplificação? Sem resistência do ar Não pode ser constante? É, ele pode ser simplificadamente uniforme, né? Então o vertical seria P E o horizontal O que que é uniforme aí, constante? A aceleração é constante Não, não, mas constante aí Que eu tô falando Cresce constante, né? A aceleração é zero Então ficaria P igual a VT Ou só o tempo Se eu botar só o tempo Ou pode ser VT também, se quiser A gente pode chamar Vocês querem chamar isso aqui? Hã? Pré-vestibular, né? Ó, P vertical Tudo bem Vamos fazer Vamos chamar esse cara aqui Vamos chamar esse cara aqui De P vertical Beleza Tá? Então esse cara aqui Também vai ter P vertical O que você quer fazer É colocar um P horizontal Que é V vezes T É isso? E aí Você vai dizer que essa bola aqui Ela tem um P horizontal É isso? Foi ó Ficou legal, hein? Ficou legal A gente pode fazer A velocidade horizontal Ser diferente da vertical Certo? Pra bola não sair da tela Tá tudo bem? Então vamos chamar esse cara aqui De velocidade vertical Então aqui vai ter velocidade vertical E vamos chamar de velocidade horizontal Vamos dizer que é 30 Certo? Então aqui vai ser velocidade horizontal Então aqui vai ser velocidade horizontal Tudo bem? Vamos ver agora Olha Uma até bateu na outra, né? Tinha que ter quicado, né? Certo? Então é claro que você também pode ver os gráficos Se você quiser Tá? E quando você vê os gráficos No modelo Você pode escolher o que você quer plotar Por exemplo No eixo horizontal Você pode ver o tempo No eixo vertical Você pode ver Por exemplo A posição horizontal E você pode também ver A posição vertical Então quando você Der o play aqui Você vai perceber que O que que acontece Um deles Se a gente tentar aumentar aqui Você vai ver Você vai ver que um deles Vai ser Uma parábola Né? Eu não sei como é que dá zoom out Infelizmente Tá? Mas Deixa eu ver se aqui no mais Será? Não Mas um deles Vai ser uma parábola E o outro vai ser uma reta Crescente Tá certo? Então O que que a gente viu aqui? Um modelo Matemático Que tá Dando suporte A uma simulação Concordam comigo? Então essa é uma das formas De você Trabalhar É você ter um modelo matemático Que dá suporte A simulação Onde é que tá? Aqui Boa! Obrigado Estão vendo aqui? Olha lá Aí você vê a curva formando Aqui você consegue ver O modelo matemático Ah, o cara que fez Essa janela aqui Devia Eu não sei se Ele não perdeu mais Ele perderia menos tempo Se ele ajustasse o software Do que ele ficar Redimensionando a janela Mas tudo bem Entenderam então Aqui a brincadeira Como é que é? Aí aqui a gente pode Gravar esse cara Tá? Bom Então Essa é uma forma De você modelar coisas Certo? A gente poderia A gente pode pegar E matematicamente Modelar alguma coisa E fazer alguma coisa Se comportar De acordo com O nosso modelo Matemático Tá certo? Então Tem uma outra forma De você modelar coisas Tem várias formas Tá certo? Eu vou mostrar Algumas pra vocês A outra maneira É baseada Na dinâmica Dos sistemas Tá certo? Qual a ideia Da dinâmica Dos sistemas? A dinâmica Dos sistemas Uma técnica Que você pensa assim Esse é o Evolution Que é um software Né? Tem outros softwares É que eu Não tive tempo De pegar os equivalentes Mas Se a gente rodar O Evolution Aqui A gente pode ver Essa simulação Acontecendo A ideia básica No Evolution É que você Por exemplo Movimento Retilíneo Uniforme Certo? Então pense No seguinte Não existem Impressoras instaladas Ok Bom Eu nunca entendo Por que ele abre Duas vezes Mas nem tudo É perfeito Bom Agora eu acho Que eu fechei Toda Pronto Então Aqui O que é isso Aqui? O que é Esse desenho Aqui? Vocês imaginam Que eu tenho Uma fonte infinita De um líquido De um fluido Tá? Essa é a metáfora Numa pressão Constante Então a água Sempre sai Na mesma taxa De vazão Constantemente Ela não sai mais Ou sai menos Sai sempre na mesma taxa Tudo bem? E eu tenho aqui Uma torneira E essa torneira Ela determina Para mim Quanta Quanta água Vai passar Por esse tubo Aí Certo? Bom E eu tenho aqui Um Um depósito Uma caixa Onde A água vai caindo Tá certo? E aí eu posso medir Como O volume Dessa água Vai subindo Aqui Tudo bem? Então Se eu quiser Ter um volume Inicial Eu posso Fazer assim Eu posso Determinar um volume Inicial E dizer que Esse é o volume Inicial Da caixa E aqui Eu digo A regra Da torneira O que é a regra Da torneira? Eu digo Quanto vai ser O valor Da vazão Certo? Quanto A torneira Vai deixar passar Certo? De água Aí dentro Tudo bem? Então vocês concordam Comigo Que isso aqui Se eu imaginar Se isso aqui É a velocidade Isso aqui É uma velocidade Isso aqui É a distância E isso aqui É a distância Inicial Se eu der um play Aqui Isso vai se comportar Realmente como Um movimento Retilíneo uniforme Ou como uma função De primeiro grau Né? Então Cadê o play? Aqui Então quando você Dá o play nele Teoricamente Não sei o que aconteceu Aqui Aqui ele Ah, é que ele Tá indo muito rápido Deixa eu ver Como é que eu Reinicio Que eu criei Passo a passo Assim ó Passo a passo Vamos ver Aham Que legal É que vocês Não tão vendo Mas ele tá Crescendo ali A curva Tá vendo? Ele não é muito bom Do ponto de vista visual Apesar de que eu acho Que tem uma outra Ventana aqui É espanhol Isso aqui Vocês já viram Não é? Não é esse É o animador Eu não sei se esse cara Mostra alguma coisa Bom, não vou fazer isso agora É, tem uma forma diferente De fazer gráfico Que não tá aqui Tá Ele vai Ele vai animando Mostrando as coisas Acontecendo Mas eu não vou É aqui Ele monta um gráfico Aqui assim É, mas é igual de cá Não vai É porque tem um jeito De você tirar essa perspectiva Ele ficar melhor Mas eu vou mexer nisso agora Bom É, o importante é vocês verem Aqui Certo Que ele vai construindo O gráfico Tá vendo? Tá Bom O que eu queria desafiar vocês agora É o seguinte Presta atenção Vocês vão pegar o papel E vão fazer isso agora Tá Eu quero ver se alguém consegue Tá Porque Quando eu Eu tomei um curso Com o cara que criou esse software E eu Eu fui um dos poucos Da turma Que conseguiu fazer isso Então vamos ver se vocês conseguem Chegar No nível do que eu vou conseguir fazer Tá O desafio agora é o seguinte Vocês vão pegar um papel E vão desenhar o seguinte Vocês imaginam Eu quero que vocês imaginem Que Qualquer um desses caras Esses caras vão gerar valores Você concorda que isso aqui Vai gerar um valor Por exemplo Que seria o valor De quanto Água Quanta água tem ali Tudo bem? Isso aqui tem valor Que é o 8 Que é o valor fixo Isso aqui é um É um fluxo constante Isso aqui tem um valor Tá certo? Bom Imagine que por exemplo Essa torneira Você pode ter mais de uma torneira E essa torneira E essa torneira Pode ser controlada É como se fosse um movimento É como se fosse um movimento Retinino Eu quero um tanque enchendo De forma acelerada Como é que vocês fariam isso? Você não entendeu o desenho? Por que você não entendeu o desenho? Por que você não entendeu o desenho? Por que você não entendeu o desenho? Isso aqui? Isso aqui é uma fonte É uma fonte Que produz um Que solta um líquido Água, por exemplo Uma fonte de água Mas ela está Ela sempre solta a água Numa taxa constante Sempre Ela não aumenta Nem diminui a pressão Ela é sempre constante Tá certo? Isso aqui Aí a água vem por um cano Isso aqui é uma torneira Que regula a vazão Tá certo? Você pode colocar essa torneira Como você quiser Nesse caso Eu coloquei uma vazão constante De 8 Significa que ela vai deixar passar Sei lá 8 unidades De volume de água No tempo Constante E esse é um tanque Que vai enchendo Certo? Então esse tanque No tempo Ele vai enchendo Com a água Que vai passando aqui Como a água Passa em uma vazão constante E é regulada por 8 aqui Esse tanque Vai enchendo De forma constante Tá certo? Cada unidade de tempo Ele vai recebendo 8 E vai enchendo E aquela Esse gráfico aqui Que eu mostrei Ele mostra O crescimento Do volume Do tanque Que é constante Tá certo? Bom E aquela bolinha Em cima É 50? Isso aqui É o que a gente Chama de constante Não é um 50 É um S0 É um valor inicial Que eu posso colocar Para esse tanque aqui Eu posso dizer Tem um valor inicial De tanque Então o desafio Que eu estou dando Para vocês É o seguinte Vocês podem colocar Outras torneiras Tá certo? E você pode fazer O resultado De qualquer um Desses caras Controlar Os outros caras As torneiras O que vocês quiserem Pode ter outras fontes De água Outras torneiras E você pode fazer Um controlar O outro O desafio Para vocês é Eu quero Um tanque Que encha De forma acelerada Ele vai enchendo Cada vez mais É como A bola Que vai O foguete Que vai acelerando Tá certo? Eu quero um tanque Que vai acelerando A forma como ele enche Tudo bem? Professor, você pode alterar A velocidade Porque você Abra a torneira Para aumentar a vazão Ou não? Eu posso alterar Isso Você pode Agora Esse é o truque Como fazer isso? Não fala Senão você vai entregar tudo Mas a vazão De cada torneira Tem que ser constante Não Você pode fazer Uma torneira Que vai abrindo Então Mas faz aí Que eu quero ver Não, desculpa Não, não conta Como é que é Porque você já sabe Mas como é que é Tipo, matematicamente Você tem que montar Um sistema Não é Você não vai fazer Uma equação Na torneira Não tem equação Você vai ter que fazer Esse modelo Uma coisa Pode controlar a outra Pode pegar qualquer um Dos caras E fazer controlar o outro Sei lá Um cara pode controlar a torneira Tá certo? Tudo bem? Não entendi O que? Não entendi o que eu quero Você não entendeu O que eu quero Ou você não sabe Como faz? Não Eu não entendi Então Esse tanque Ele enche de forma constante Você entendeu isso? Não O que seria um tanque Que enche de forma acelerada? Ele enche cada vez mais Não é? No tempo Ele vai enchendo cada vez mais Não é isso? Como você faria Montar em um modelo Para o tanque Ir acelerando O enchimento dele É isso que eu quero É isso que eu quero Posso pôr quantas torneiras Você quiser isso? Quantas torneiras você quiser Quantas fontes de água Você quiser E você pode ligar Quem você quiser Com quem você quiser A torneira pode ser variável Ou não? O que você chama de variável? E diminuindo Tipo É que eu não sei A torneira pode Por exemplo Ela pode ir mudando Mas você vai ter que pensar Como você vai fazer isso Mas pode E o segredo é nesse caminho Essa pergunta está me confundindo Tipo assim Quando você diz que a torneira pode voltar Você tem formas de fazer isso Mas eu não posso literalmente Falar que tem alguém ali Girando a torneira Não Tá, entendi Então tá bom Eu recebi esse desafio Quando a gente fez as oficinas lá Ele me mostrou isso aí E disse Agora faz essa solução Eu consegui Vocês tem que conseguir Não é possível Pensa tudo na forma Pensa tudo como se fossem valores Vocês estão trabalhando com valores Tá certo? Então pensa assim Isso é um valor Que é constante Oito Não é isso? Isso vai virar um valor Não vai? Que vai crescendo Isso é um valor Isso é um valor De uma vazão que sai aqui Tá certo? Então O que vocês tem que pensar é Pensa em termos de valores É como se um Você pudesse Um pudesse definir Um valor de um outro Um cara desse Pode pegar o valor dele E transferir pro outro Tá certo? Então pensa nesses termos aí Que vocês vão conseguir Vai lá Ó Teve gente que conseguiu Vamos ver Então O segredo aqui É o seguinte O segredo aqui É o seguinte Peraí Deixa eu subir aqui É você fazer o seguinte Nossa Você pega o que sai daqui Que seria esse tanque E você diz O resultado desse tanque Determina a vazão dessa torneira É uma torneira de vazão É isso Mas eu disse que eu posso Fazer qualquer coisa Controlar qualquer coisa Certo? Então esse cara Controla esse Quanto mais água Tiver aqui Mais essa torneira abre Certo? Então isso vai fazer Com que esse processo Vá acelerando E isso aqui Vai enchendo de forma acelerada Tá certo? Se a gente for mostrar O gráfico disso Certo? Bom, deixa eu fechar Esse cara aqui Não, tinha um outro gráfico Cadê o outro gráfico? Peraí Deixa eu fazer assim Deixa eu abrir ele todo de novo Porque tem esse gráfico aqui Então se você pegar Esse cara aqui E você der o passo a passo Você vai ver Que um deles O tanque de baixo Esse tanque Ele vai crescendo de forma Linear E esse de cima Ele vai crescendo Exponencialmente Porque você vai abrindo A vazão da torneira Ele vai acelerando Vai acelerando o processo Vocês entenderam isso? Então essa É uma forma De você modelar coisas É você É Usar Um modelo Que não necessariamente É uma equação Matemática Para você Modelar o comportamento Em alguma coisa Isso é bem usual Está certo? Uma outra forma Que a gente viu De modelar coisas Então essa é a dinâmica de sistemas Que é a evolução Eu tenho Inclusive eu mostro Que Depois eu vou dar para vocês A referência de um material Onde eu peguei Aquela história Dos herbívoros E dos carnívoros Lembra? Aquela que a gente vê Na aula passada Do equilíbrio e tal E eu modelei Em vários softwares No modelos Eu modelei No evolução Para mostrar Que você pode Pegar o mesmo problema E modelar De várias maneiras Para fazer uma simulação Tá? É... Bom A gente também viu Na aula passada A simulação baseada Na ideia de automotos celulares Usando regras Que é Uma coisa que eu não falei Muito na aula passada É... É que os automotos celulares Eles são muito usados Para fazer simulação Tá? Por causa da simplicidade Do modelo Da capacidade de você definir Baseado nos vizinhos Tá certo? Então A gente viu O reloginho de areia A gente viu O predador presa E aqui Tem um software Que ele é usado Inclusive profissionalmente Por vários biólogos Ele se chama Simbio Tá? Então o Simbio Ele faz aquilo Que a gente Viu aqui Ele permite Que você É... Defina um espaço Pode ser um espaço celular Mas ele já tem versões Que eu acho que vão além Do espaço celular Defina regras Baseadas na vizinhança E você consegue Simular Sistemas Fazer as coisas É... Se mexerem As coisas Funcionarem em conjunto Tá certo? Aqui é um exemplo De uma simulação Que eu desenvolvi Há muitos anos atrás Só pra fazer teste Com o automóvel celular Que era A... Isso Eu vou mostrar pra vocês Que é bem interessante É baseado na ideia De como É... Por exemplo Um navegador Como o Internet Explorer Na época Né? O Internet Explorer Tava brigando Com o... Com o... O Mozilla Né? Hoje em dia A briga é Talvez Google Chrome Versus Firefox Né? E aí eu defini Umas regras De vizinhança Que se você tem X pessoas Que são vizinhos seus Você tende a adotar Aquele navegador Aí eu fiz Essas regras Criei um cenário inicial E dei um play Pra ver Como Se as minhas regras De vizinhança Fizessem sentido Como esses navegadores Se difundiriam Tá certo? Bom Eu tenho alunos Que eu orientei Que É... Desenvolveram um projeto Interessante Que é De autômatos Multicamada Autômatos celulares Multicamada Onde a gente podia Cada camada Representaria uma parte Do fenômeno Né? E essas camadas Interagiriam Pra fazer o fenômeno final Né? E a gente vai Falar um pouquinho De simulação empresarial Mas eu queria fazer isso Na segunda parte da aula Então Pra não quebrar A aula no meio A gente vai falar agora Do trabalho E aí na segunda parte A gente fala de Da simulação empresarial É... A gente vai falar agora A gente vai falar agora A gente vai falar agora Obrigado.